Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Agora corre que é meu boi Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho eu vim te buscar Se não dormir agora o boi vai te pegar Meu cavalo branco vou buscar sua chupeta Se não parar de chorar eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho eu vim te buscar Se não dormir agora o boi vai te pegar No meu cavalo branco vou buscar sua chupeta Se não parar de chorar eu trago o boi da cara preta Doi, boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Doi, boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Tchau